Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, gente, o Marcos Buaio está sendo muito amigo da Zilu, do Antônio, né? E, assim, muito paizão, né? Assim, com as crianças, tá passeando com as crianças, se divertindo ao mesmo tempo com as crianças. Não tá de cabeça baixa, né? Pelo motivo da separação com a Vanessa Camargo, né? Então, ele tá, assim, muito pra frente, tá sendo inteligente, né, gente? E tomara que ele arrume uma pessoa que faça ele feliz, né? Porque, realmente, essa pessoa, a Vanessa, não foi, assim, uma mulher pra ele, né? Porque a mentira, a traição, não é coisa de Deus, é coisa do diabo, né? Então, ele não perdeu, ele se livrou, né? Deus deu o livramento pra ele, né? De ficar com essa pessoa, né? 16 anos que a pessoa pensa assim, não, tá tudo certo, tô casado, não vou separar mais, tá tudo bem? De repente, né, a cobra levanta o bote, né? E aí, você já viu o que que acontece? Uma bagunça, separação, e já tem filhos, e vira aquela confusão. Mas, ele tá sabendo, viu, gente? Ele tá sabendo contornar isso aí direitinho, hein? Ele não tá aquela pessoa, assim, que tá sofrendo por Vanessa, não, gente. Ele tá ótimo, ótimo, sabe? Ele tá muito bem, né? Até a Zilu mesmo tem, assim, estranhado um pouco, né? Porque ele toda a vida, diz a Zilu, que ele toda a vida foi um bom genro, né? Porque a Zilu, ela não ia mentir também, né, gente? Ela toda a vida diz que ele é um bom genro, né, gente? Então, o que que acontece? Ele vai continuar, né, sendo amigo da Zilu, do Antônio, né? Indo na casa dele, saindo pra jantar, né? É tudo isso que ele tá fazendo ultimamente, né? E até já vi, gente, falar que ele tá de novo o amor, né? Mas eu acho que não, acho que não. Acho que o Marcos agora tá dedicando as crianças, as férias junto com as crianças, né? Tá preocupado mais de ficar junto deles, né? Outra, agora, no momento, eu acho que ele não tem, não, viu, gente? Eu acho que ainda não. Agora, gente, eu fico pensando... Será que foi uma vez o Dado ganhou a Fazenda? Não sei se foi um milhão, um milhão e meio. Será que ele tem esse dinheiro ainda? Porque a Vanessa, tudo dela é caro, né? Era rica, né? Agora, rica ela não tá mais, não, né? Porque rica, rica, é complicado dela tá, né? Porque não canta mais, não ganha dinheiro com show mais, né? É de vez em quando. A não ser que canta fora do Brasil. Porque aqui no Brasil, eu não vejo quase o show da Vanessa, não, gente. Quase não vejo, né? Se for pra ela viver dinheiro de cantar, eu acho meio complicado, né? Então, é isso aí, gente. Tá todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Eu só acho que a Vanessa é muito cara, né? Pra ser mulher do Dado, né? Mas, quem sabe, né? Diz que quando ama, né? A pessoa quando ama, diz que fica até sem comida, né? Não tem aquele ditado que amor não enche barriga, né? Mas de certas pessoas enche, né, gente? Porque senão, não tava junto, né? E é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto pra vocês com mais uma bomba aí. Que eu tô esperando mais notícias, né? Confirmada certinho. Mas tem uma bomba pra soltar aí, tá, gente?